Estamos aqui na comunidade do Morro do Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, bairro do Andaraí para apresentar, está começando agora aqui mais um baile Sound System, é o baile do Dub Attack, que a gente põe as caixas no meio da rua e faz um baile aí para a comunidade, para a rapaziada chegar e curtir a onda do reggae music. Bota as caixas no meio da rua e faz um baile, me passa o mic que eu faço a comunicação, vou transmitir informação na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Se não tem nada na cabeça, não percebe, então melhor sempre apareça pra curtir o reggae, se tá na vibe não se esqueça de se ligar, na carga forte de emoção que te tá sendo entregue. Se a raiz é mais profunda, então fortalece, entende que a cultura é forte enquanto ela acontece, sentindo grave a vibração que inspira a pressa, em estado de meditação não tem estresse. Bota as caixas no meio da rua e faz um baile, me passa o mic que eu faço a comunicação, vou transmitir informação na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Bota as caixas no meio da rua e faz um baile, me passa o mic que eu faço a comunicação, vou transmitir informação na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Não somos os loucos que só pensam em tá drogados, nós trabalhamos pra cultura existir. Fazer um mundo novo com esse som é o recado, passado pela instrumental e o MC. Não damos tela pra tendência de mercado, temos a pedra preciosa, é só esculpir. E construir com base sólida na fundação, é o que dá forças pra continuar aqui. Bota as caixas no meio da rua e faz um baile, me passa o mic que eu faço a comunicação, vou transmitir informação na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Bota as caixas no meio da rua e faz um baile, me passa o mic que eu faço a comunicação, vou transmitir informação na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Acompanhe na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. O que eu faço? Acompanhe na DJ Style, sempre rimando pra causar transformação. Absorço em quando o pessoal me faz.